Depois que a Beatriz me deu um beijo, eu tenho que admitir. Isso me deu muita esperança. E esse é o motivo de eu estar tão inquieto essa noite. Vocês têm noção? Vocês têm noção que a Beatriz, o amor da minha vida, a menina que eu amo, me deu um beijo. Tá ligado? Depois de um mês que a gente se separou, de eu ter perdido toda a esperança, ela acabou de me dar um beijo. E isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer que é uma luz no fim do túnel. Quer dizer que ainda existe chance da gente voltar, afinal ela me deu um beijo. E eu não quero ser emocionado, tá? Mas eu acho que eu já tenho que dar o próximo passo. Toda vez que eu falo isso, tá merda, né? Mas eu acho que eu vou tentar dormir com ela hoje. Vocês acham que vai funcionar? Bora tentar, né? Vamos lá. Ana? João, eu te vejo... O que você está fazendo agora nessa hora? Eu tive um pesadelo. Ah, ok. Mas... Pesadelo é um sonho normal. Não tem nada acontecendo. Mas eu me encerroro. Pode. Agora, Ana Luísa? Mãe, o que tem? Não tem nada. Mas é justo agora? Você ia dar umas bitoquinhas na minha prima. Não, vai. Vai deitar. Deita aí, vai. Isso, se cobre. Isso, dorme, criança. Boa noite. Bem dormido, bem dormido, bem dormido. Não, não é assim. Tem que comprar uma história. Uma história? Você está de brincadeira. Só dorme, criança. Não. Dorme na neném. Que voz ruim. Vem pegar. Poupou e fui na rosa. Você quer uma história, né? Eu quero uma história. Então tá. Eu vou contar uma história e você promete que dorme? Uhum. Então tá. Era uma vez um príncipe. Esse príncipe morava num castelo. E ele era casado com a princesa mais linda de todas. Certo dia, uns amigos imbecis do cacete, idiotas. O que é cacete? O que é idiota? O que é imbecis? Eu... Nada. Nada. Melhor você não saber. Tá bom. Os amigos imbecis do príncipe fizeram a cabeça... Amigos. Fizeram a cabeça do príncipe para ele sair com os amigos e deixar a princesa. E aí você acredita que o príncipe deixou a princesa mais linda de todas? Meu Deus. E depois se arrependeu. Só que já era tarde demais. Era tu? O que? Era tu? Não. Fala a verdade. Ana. Vamos dormir, vai? Tá. Boa noite. Agora o príncipe vai tentar reconquistar a princesa. Dando umas bitadinhas? É. Dorme, vai. Lá ele. Dorme. Ó você, minha primal. Eu tô preparado. Ai meu Deus, me ajuda. Oi João. Oi Bia, você tá... É, só um momentinho, tá? Tá. Já falo com você. Oi. Você tá... Tá linda? Hum. Ah... Tá falando com quem? É, eu tô falando com um amigo meu. De São Paulo. Por quê? Ah, um amigo paulista? É. Da hora. Não, só vim pedir pra você falar um pouco mais baixo. Eu acho que você tá falando muito alto e eu não tô conseguindo dormir. Hum. Esquece que eu tô no quarto da frente. Eu não tô falando alto não. Tá falando baixo. Não, você tá falando bem alto e está me incomodando. Tá. Então beleza. Pera aí. Eu já falo com você. Pode continuar falando, seu amigo. Eu só pedi pra você falar mais baixo. Que merda! Que merda! Que merda! Que droga! Eu já me... 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 Ana, vá dormir. Onde... Onde que... Aonde que ela acha que ela... Só porque... Ai, o apartamento é dela, ela pode falar com um amigo paulista no mesmo ambiente que eu? Poxa, tem que ter respeito pelo menos, né? Tem que ter só respeito, é só isso que eu quero. Só quero respeito. Tá bom, eu vou falar baixo. Boa noite. Boa noite. Tô certo? Ana, vai dormir. Que nada! Tô carente. Tô carente. O jeito é eu dormir, né? Beatriz? Você tá fazendo acordar numa hora dessa. Ah... Eu tava... Vai falar com seu amigo paulista e me deixa aqui. Vai dormir no sofá. João Caetano. O que foi? Meu amigo paulista é gay, né? Como é que ele é gay? Ele é gay, ué. Gay. Bem gay mesmo. Ah, agora eu não vou cair nessa, tá? Eu não vou cair nessa. Todo amigo seu agora é gay. Todo amigo da Bia é gay. Amor, você... Desculpa. João Caetano, você sabe que eu tenho muitos amigos gays. E esse, inclusive, ele é até casado com um homem. Ele tava me ligando pra falar que tava complicado o relacionamento dele e tudo mais. Você sabe que hoje em dia os quais são assim. É... Eu não parei pra pensar. Você tem que parar nesse costume de ficar me chamando de amor sem querer, tá? Porque eu não vou acreditar. Não, mas é bem difícil às vezes. Sem querer eu chamo. Você também me chama de amor às vezes. É complicado. Tá, mas e por que você tá acordada então? É que eu vim tomar uma água e... Enfim, eu escutei barulho da TV. Queria ver o que que era. E assim, eu queria te perguntar uma coisa. Claro, pergunte. Eu queria perguntar se você queria... Quer, na verdade, dormir comigo. Falar de novo? Se você quer dormir comigo. Como assim? Eu e você dormi junto? É, ué. Eu e você junto. É porque a Nin, ela é muito espaçosa e ela fica me chutando. É muito difícil dormir com ela. Então eu acho que dormir com você seria mais fácil. Mas aí, tipo, eu já sou acostumada a dormir com você, né? Porque eu já sou acostumada a dormir com você, né? É, ué. Na mesma cama. Ah, eu não sei se... Acho melhor não. Não tem nada a ver. A gente nem namora mais. E dormir junto e tal. Então tá bom. Tá bom? Então boa noite. Boa noite. Se bem que a cama é espaçosa, vai. A cama tem espaço, tipo... Não sei, dormindo em um canto, dormindo no outro, né? Ficaram um vidro pra um lado e... Muito bom. Então vamos. Você não vai pegar água? É verdade. Eu ia pegar água. Tá. Bom, tem água no quarto. Eu levei. Então tá bom. Eu divido um pouco de água. Deixa essa aqui acesa, Cacirinha. Cacirinha, Cacirinha. Pode deixar acesa. Tá, pode. É bom porque se ela não... É, você tem razão. A cama é bem maior. É, essa cama é bem grande. É. E... Então você gosta de dormir no lado direito ou no lado esquerdo? É, eu gosto de dormir no lado esquerdo. O que é isso, Beatriz? É que você sabe que eu não consigo dormir de calça, né? Eu nunca consigo dormir de calça. Então não vai ser hoje que eu não consigo dormir de calça. Não, não. Você vai ficar olhando? Espera aí. Você está sem nada? Não, eu estou com calça, né, Best? Eu estou com calça. Você vai ficar olhando... Ou vai dormir? Não, eu vou dormir. Então vamos dormir, mano. É, vamos dormir. É, é isso aí. Você não tinha me chamado para dormir com você? Então por que agora você está fazendo essa cara? Porque eu não esperei que isso fosse acontecer. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você pode parar de gravar para dormir. Tchau, tchau.